Bom dia, crianças. Vamos iniciar mais um dia de aula. Vamos iniciar nossa aula de agora, tá? História. Sim. Então vamos para a página 16, dando continuidade no nosso último assunto. É possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedade que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registro e assim repassar tradições para as próximas gerações. O registro, o escrito ou não exclui o uso da oralidade. E sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de se comunicar. Dando o retorno da última aula, que realmente essa aula foi por vídeo, se eu não me engano, o que nós estamos fazendo aí? Quando você tem uma cultura de um outro adulto, uma outra pessoa mais velha, sentar e contar, vamos dizer, os causos, ou contar uma história, repassar o conhecimento que ela tem, essa é a parte da oralidade. Então, muitas das pessoas, muitos dos indígenas, é uma cultura, para muitos deles, o que eles fazem? Contam o que os seus antepassados fizeram e eles vão fazendo isso oralmente. Hoje em dia, na nossa sociedade também, acontece isso. Já sempre os mais velhos vão repassando histórias antigas que foram dos seus antepassados ou alguma coisa parecida nisso. Tia, qual é a página? 16 a 18. Caramba, quanta pouca coisa? Uma hora de aula. Tá, continuando. Então, olha só, é tudo isso que nós vimos na última aula. E agora nós vamos mais ao assunto de hoje, que diz por que existem diferentes línguas, diferentes modos de se comunicar. Vamos lá. No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passaram por várias modificações. Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoram a se estabelecerem. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabaram surgindo. Quando as pessoas migram ou trocam de experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilarem o modo de falar de outros indivíduos. Podem surgir palavras ou novos significados, como, por exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Camino, que deu o nome de rede para aquele objeto conhecido pelos indígenas como ini, que era usado para dormir e descansar. Pero Vaz de Camino achava que esse objeto se parecia com uma rede de pescar. Dessa forma, atribuiu um novo significado a esta palavra que passou a ser usado no falante português. Ou seja, virou costume nacional e até internacional. Ou seja, virou o costume daquela época que nós temos até hoje. Então, assim como as pessoas trocam essa troca de experiência na forma oral, também surgem, por exemplo, Murilo, preciso de uma ajuda à toa. Você é de uma outra, morava em outra região. Foi difícil você se acostumar tanto com o nosso sotaque quanto com as nossas novas linguagens que nós temos, que é diferente da região onde você morava. E precisava que você me falasse um pouquinho sobre isso. essa chegada sua, que você veio de uma outra região, totalmente com uma linguagem diferente. Aí você chegou aqui, se sentiu diferente, como foi? Fala só um pouquinho, rapidinho, por favor. Quando eu cheguei aqui, foi um pouquinho difícil me acostumar com o sotaque daqui, mas eu comei meu gosto do lado rápido. Achou diferente as palavras? Com certeza. Até o nosso modo de falar, até os significados, Sim. Isso. Vocês observaram que nós moramos no mesmo país, mas por regiões, isso também diferencia. Tem que falar diferente. Isso. O oeste fica mais sacado. Muito difícil. Exatamente. Então, olha só. Então, foi isso que aconteceu. Essa oralidade acostumou fazer com que as pessoas também se direcionassem, criassem uma nova linguagem. E muitas das vezes nós estamos até hoje em dia com ela. Bom, aqui você está vendo dois desenhos, duas variações que Pedro Vaz de Caminha achou que era uma forma uníquica, como os índios falavam, eles associaram a uma rede de pescar. Então, foi por isso que eles deram o nome de rede, que hoje em dia nós conhecemos. Rede é o local que nós dormimos, descansamos, e assim por diante. Não, é uma rede de pescar. Então, ele associou e deu um novo nome para gerar uma outra realidade, um outro significado da palavra. Continuando. As várias maneiras de se falar são resultados das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migraram para esse lugar e do contato com outros povos. E assim como existem diferentes expressões culturais nas maneiras de dançar, cantar, se vestir, que também existem em diferentes línguas. Então, toda essa cultura diversificada, como a gente conversou ainda agora com o Murilo, de que ele morava em outra região, então, a forma cultural também dele é diferente da nossa. É, que tem uma cultura de diferente. Bem diferente, não é, Murilo? Sim. Então, aqui vem. Os gestos de fazer carinho nos cabelos e na cabeça de alguém é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear esse tipo de gesto se chama cafuné. Tava aquela coceirinha, ótimo, aquele carinho especial. Pois é. Ele chegou no Brasil com a etnia, tanto, né, habitante de uma região da África, onde atualmente é o país da Angola. Então, essa cultura já veio de lá. Olha quem trouxe. Africanos. E esses gestos, assim, que hoje faz tão rotineiro na nossa vida, fez com que um povo bem distante que trouxe esse gesto para a gente. Interessante. Vamos lá. O João Gabriel que falou, estava sendo entrevistado. É, não deixa de ser, né? Vamos lá. Não você sabia. Não você sabia, eu vou ter acesso. Portugueses, franceses, italianos e espanhóis são algumas das línguas que se originam do latim. Era uma outra linguagem, uma outra fala que existia na época. O latim era a língua principal da Roma, né? Depois de muito tempo, com os deslocamentos dos latinos que habitavam a Península Itálica, onde se localizava, se localiza a atual Itália, essa língua se espalhou pela Europa, norte da África e até a Ásia. Então, o latim, nessa época, crianças, era a língua mãe, vamos dizer assim, tá? Com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua foi caindo em desuso, ou seja, as pessoas não continuaram a falar ela, né? Sendo, e na maioria das vezes, utilizada em rituais e documentos oficiais. Desta língua, se organizaram, se originaram outras, que surgiram da mistura do latim com o dialeto de outros países. E assim surgiram outras formas de se falar. Ok? Aqui embaixo. As línguas antigas como tronco de árvores, né? Desculpa, as línguas são como tronco de árvores. Imagine que essas árvores crescem com o passar do tempo e no tronco delas nascem galhos, que seriam outras línguas. A língua portuguesa, falada no Brasil, é diferente da falada lá de Portugal. Até alguns significados lá é diferente do nosso. Em português, você fala assim. Isso. Pois, em nosso país, interagiu com a língua dos povos que já habitavam, no caso, que eram os indígenas, né? E de outros povos que vieram depois, como os africanos, da Angola, da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses. Na época da imigração, aí surgiram várias e várias línguas mesmo. Que isso influenciou na transformação da nossa linguagem. Ou seja, a cultura de outros países, fez com que surgisse um novo modo de falar e um novo modo até de se expressar, né? Então, com o passar do tempo, tudo isso modificou. E aqui você viu que o latim era a mãe, a língua mãe, né? Tem algumas igrejas hoje em dia que em suas... nas cerimônias religiosas mais... Ele ainda usa algumas palavras de latim, alguma coisa assim. Vamos passar para a próxima. Aí nós temos o lápis na mão. Vamos passar para um exercício. Nossa aula de história hoje vai ser bem rapidinho. No lápis na mão, eu tenho marque com um X, que representa como são transmitidas tradições orais com palavras pelos povos estudados. Então, marque o X e você vai justificar a sua resposta. Na questão de número 2, neste caça-palavras, encontramos oito termos que indicam maneiras de expressar de uma tradição oral. Bora ver se você consegue... Igual, de gatinho? Na terceira diz, marque com um X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem, que depois a gente vai corrigir isso aí. Ok? E depois nós vamos para a correção da página 73 e 74 do caderno de atividades que eu deixei. Já mora? Muito bem. Já capta aqui, ó. Enquanto vocês estão terminando alguns aí, eu estou só observando aqui a parte de vocês, tá? Ok. Meus amores, não esqueçam de colocar se eu ver aqui. Ele liga o áudio. Muito bem, Ju. Sim, tia. Já vai corrigir, tia? Sim, daqui a pouquinho, tá, amor? Estou só esperando os outros terminarem um ok aí. Então, vamos lá, crianças. Vocês podem? Alguém está atrasado? Só dizer não, tia. Não, não dá. Eu, peraí, tia. Já está quase um minuto. Espero, sim. Não conseguiu, Clarice. Então, espere um pouquinho. Depois a gente faz junto, ok? Diga, amor, quem falou? Fui eu. Diga, Murilo. Murilo, tenta falar um pouquinho mais próximo do teu microfone. O som está muito... Calma, calma. Eu estou falando do meu microfone. Apete aí, Murilo. E diga, Cezão, se estão sendo gravadas no YouTube. Não entendi, não. Digita lá, Murilo. Murilo, olha, se der para passar hoje para o Mário, eu acho que ele deve estar jogando amanhã. Mas, se não der, porque depende muito, depois tem que baixar, tem que fazer um bocado de coisa, não é só pegar e jogar. Tem que ir bastante, entendeu? Então, pode ser que vá hoje ou amanhã ou mais tarde amanhã ou depois. Mas, vai. Geralmente, eu coloco a aula e o dia. Tá, crianças? Então, vamos lá fazer a correção. Pode ser? Deixa eu só dar uma olhada no chat. Murilo, eu tenho que editar o vídeo. É por isso que eu não jogo direto, tá? Se falta só uma palavra, João, a gente vê junto. Vamos lá corrigir, crianças. Vamos lá para o gabarito. A questão de número um é a segunda figura. Faça correção aí, por favor. E o que ele pede para você? Para você justificar a sua resposta. Por que a segunda figura? Porque as tradições orais africanas e indígenas se manifestaram na coletividade, ou seja, sendo compartilhada pelos mais idosos com as pessoas mais novas. Vamos lá para a segunda questão. Vamos conferir, porque teve algumas crianças que estavam dizendo que faltava uma palavrinha. Vamos lá. A primeira, canto. Corrijam aí quem fez e quem não fez. Provérbios. Isso geralmente tem. É cultural isso. A terceira questão é o quadradinho principal foi o primeiro. E o segundo, são as alternativas que explicam as diversas línguas no mundo. Que diz, as palavras da língua portuguesa falada no Brasil tem origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o ou-oruba. Que esses dois são da África. Tia, o João Gabriel perguntou aí no chat, que ritos? Hã? Não entendi, foi nada. Deixa eu ver o que é ritmo, que é ritmo. É batida. Batida de tambor. Sons. Sons. É, sons. Tá? Geralmente é isso. Vamos passar novamente. A segunda diz, todas as línguas são muito parecidas, umas com as outras, existe apenas alguma diferença entre elas. Isso não tá correto. E a última diz, as diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. Lembra da conversa, né, que eu falei sobre também os imigrantes? Nessa conversa foram criando outros significados. Deixa eu voltar. Agora, crianças, como a gente já fez as correções, eu quero que vocês peguem o caderno de atividade, tá? Que nós vamos fazer a correção do dever de casa que ficou da última aula gravada. Quem não fez, a gente faz junto agora, tá bom? Não esqueçam de fazer a correção dessa atividade de hoje. Ok. Qual é a página do caderno de atividade, Chico? 73 e 74. Vou colocar no chat, tá? Tá vendo o livro aí? Todo mundo tá vendo? Ok. Sim. Então, se parece pra um, aparece pra todos. Vamos lá pra correção, tá? Ficou a quarta questão da atividade do caderno de atividade do positivo. Quarta questão diz, risque a letra F, M e B do quadrinho e descubra com as letras restantes duas maneiras de preservar uma cultura sem escrita. Então, olha só, você tirou o F, o M e o B. E você vai escrever a resposta das palavras que ficaram. Repetição e convivência. Então, sobraram essas palavrinhas aqui que formou duas palavras. Repetindo, repetição e, no caso, né, convivência. Então, essas duas maneiras de preservar uma cultura sem escrita. Só oral. Quinta questão. Use as ilustrações como dicas para completar o texto com as palavras corretas. Aqui nós temos, geralmente, a cultura africana. A gente está trabalhando isso também na atividade de artes, se vocês estiverem observando. Então, vamos lá. Nas tradições orais africanas, os grius são responsáveis por transmitir conhecimento com base em mitos e histórias orais. Para memorizar e celebrar essas histórias, as pessoas tocam instrumentos musicais e dançam. É isso que está aqui, tá? Então, Giro é a pessoa mais velha. Não, Gabriel, diga, amor. Pode ser música, já tem que ser instrumentos musicais. Pode, pode ser só música. Não tem problema, não. Pode ser. Obrigada. Tá? Vou continuar. Na sexta questão, diz, estudamos que há diversos idiomas no mundo. Então, pinte ilustrações que representam os motivos que existiram de existir, no caso, tantas línguas diferentes. Aí nós temos migração, transmissão de geração para geração e diferentes culturas. O certo, gente, é você o quê? Pintar todas elas. Por quê? Todas essas linguagens, todas essas fazem parte, né? Para nós temos a cultura em si da linguagem oral. Então, tudo isso foi estabelecido entre eles. Então, quem pintou ou quem não pintou, de preferência, é pintar todas as três imagens. Porque a gente teve culturas de oralidade, através da migração, do conhecimento de outros povos. Nós temos, através de transmissão daquela conversa oral do mais velho para o mais novo, que é a tradição oral. E até mesmo para as diferentes culturas e etnias. Então, tudo isso gera uma nova linguagem, uma nova forma de falar. Gente, vocês tiveram algum tipo de dúvida em relação a isso? Da aula de hoje? Na aula de história, nós demos continuidade na forma de linguagem. Descobrimos que várias línguas surgiram justamente da convivência com outros povos também. Deixa eu dar uma olhada no chat, que a gente está perguntando. O mesmo de um país... Ô, tia! Muito bem, Moara. É para pintar ou é para responder também? Não, é para pintar, amor. Só pintar. Ainda tem mais alguma página? Não, foi só essas duas que eu deixei para dever de casa. Tchau! Tá, então, olha só, gente. Nós estamos terminando agora, tá? Com a nossa aula de hoje. Tem também na nossa quarta-feira, gente. Bora participar da nossa festa junina, né? Tá? E quero todo mundo bem legal, bem caracterizado. A gente vai fazer brincadeira junto eu e a Lene. Vai ser uma manhã bem legal e divertida. E aí nós vamos voltar com a nossa aula ao vivo na sexta-feira, novamente. Tudo pelo programa que a Fátima já mandou, tá? Então, verifique direitinho. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês ouçam pelo WhatsApp. Tá bom? Beijos. E até outro dia. Tchau! Tchau! Tchau!